Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece meu nome é Eliseth Borges e aqui eu falo de viagens, falo também muito sobre Portugal já que eu estou atualmente morando aqui e o vídeo de hoje é a pedido dos meus inscritos. Me pediram lá no Instagram tanto naquele vídeo do apartamento que eu fiz, se você ainda não viu vou deixar no final da tela o vídeo sobre o meu apartamento e hoje eu vou falar as principais cidades no distrito do Porto que passa o metro. Se você ainda não é inscrito já se inscreve, já curte esse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas, compartilhe também o nosso vídeo, chegar a mais pessoas que possam tirar proveito dessa informação. E já que é de metrô que nós vamos falar, eu vou deixar vocês com essas belíssimas imagens enquanto eu falo. O metrô ou metro como os portugueses chamam, tem seis linhas e dentro delas tem 81 estações. Elas são divididas por letras A, B, C, D, E e F e pelas cores azul, vermelha, verde, amarela, lilás e laranja. Para quem visita a cidade é possível comprar o andante 24 horas que vale por 24 horas a partir da primeira viagem e custa 7 euros ou o andante tour que vale por 72 horas e custa 15 euros. Outra opção interessante é adquirir o Porto Card. É um cartão que além da entrada livre nos museus e 50% de desconto em diversas atrações da cidade, também tem acesso ilimitado ao transporte público. O Porto Card também tem a opção de comprar sem o transporte. Mas se você pretende vir para cá para passar um tempo maior ou até mesmo morar, tem também as assinaturas mensais que varia de 30 a 80 euros. Nessa opção o individual custa 40 euros e você tem acesso em todos os transportes públicos da região do Porto. O horário normal de funcionamento é das 6h a 1h da manhã, só que tem algumas linhas que param antes. Então tem que ter cuidado com isso. Se não é capaz de você pegar o transporte para chegar em determinado lugar, ele vai até a metade do caminho e de lá para frente não tem mais. E todas as paragens tem um mapa com todas as direções. Esse aqui é o Rio Douro. Do rio para cá já é a Vila Nova de Gaia. Lembra que eu falei das cores? Ela também aparece aqui no mapa para facilitar. E entre as estações da Trindade e Senhora da Hora, passam todas as linhas. Então se você precisar ir para qualquer destino, não precisa trocar de metrô. Esse trajeto aqui é que fica mais no centro do Porto. O Porto está aqui. E essa setinha é muito importante para quem chega aqui, para quem é novato, não conhece muito bem. Ela sinaliza onde você está. Nesse caso estou no Castelo da Maia e a setinha está aqui. Se eu estivesse aqui no Hospital São João, estaria a setinha aqui. Então fica fácil de se localizar. Eu digo que é importante porque quando eu cheguei aqui, eu me confundia muito. Da região de onde eu vim, não tinha sistema de metro. Então eu cheguei aqui e era tudo novidade. Tem tipos de informações que parece besteira para quem já sabe, mas para quem ainda não sabe, é muito importante sim. E a estação que estiver sinalizado com essas bolinhas brancas, quer dizer que você pode fazer a conexão de uma linha para a outra. Mas tem que ter atenção no seguinte. Essa linha tem que estar dentro do destino que você escolheu quando comprou o bilhete. E tem que estar também dentro do horário permitido para o uso, porque ele tem um prazo para utilizar. Nesse caso, você não precisa pagar novamente. Basta validar o cartão e seguir viagem. O sistema oferece uma linha direta do aeroporto Sacarneiro, que fica na cidade de Maia, diretamente para o centro do porto. Isso facilita bastante a vida do viajante. Esse vídeo está bem informativo, então já merece o teu like para o YouTube entregar para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva também para dar aquela força para o canal. Sabe aquele grupinho do WhatsApp, das pessoas que querem vir para Portugal? Já compartilha lá também, que eu tenho certeza que essas informações vão ser muito úteis. E na própria estação tem muitas informações. O mapa mostra o nome de cada estação. Ao lado da maquininha de comprar o bilhete, também tem a lista das estações e a zona que você tem que comprar. Z1, Z2, Z3 e assim por diante. E aqui mostra o valor de cada zona e o tempo que você pode usar esse bilhete. E se você for dar um passeio de bike, também pode levar sua bicicleta no metrô. E aqui mostra o valor de cada zona e o tempo que você tem que comprar. E finalmente respondendo a pergunta. As cidades do Distrito do Porto que tem acesso ao metrô são o próprio Porto, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Vila do Conde e Maia. Se eu deixei de falar alguma informação que você queira saber, deixe aqui nos comentários. Ou se você sabe de alguma outra informação que eu também deixei de falar aqui, deixe nos comentários e vamos trocando informação para que ela fique completa. Música Música Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, isso ajuda muito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, aperta aqui nessa bolinha do meio, já se inscreva. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam dessa informação, que possa ser útil também esse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo.